Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Os pezinhos de alface estão bonitos aí, mostarda. Vamos aí aos palpites de reforço para a PTV e também para a PTN Coruja. O dia de hoje é dia 28, o dia do Carneiro, o dia do Touro e também o dia do Tigrão. E por enquanto ainda não deu nada dos palpites que a gente passou. E na esquerda da tela você vai ficar com a Loteria Nacional, meu grande amigo Almeida. Lembrando que quem quiser fazer apostas esportivas e mais o JB, é só ligar aí no telefone da esquerda da tela e falar com o meu amigo Almeida. E vamos aí às viradinhas, né? Aqui deu pavão, então dá um coelhão aí com a 837. Aqui ó, 1540 também do coelho, então 045 do elefante, a 972 aí ó. Viradinha de ontem deu 314, né? Então ó, 134 da cobra, 754 do gato, 264 do leão, 922 da cabritinha, 960 do jacaré, 455 do gato, 810 do burro, 367 do macaco, 127 do carneiro, 088 aí do tigrão, 577 do peru, repetiu a danadinha de novo, então ó, 908 da águia, 809 do burro, 715 da borboleta, 715 da borboleta, 370 do porco, 382 do touro, 230 do camelo, 920 aí do cachorro e 311 aí do burro. Então ó, de acordo aí com os resultados, vou de 82 do touro, 24 da cabra, 05 da águia, 87 do tigrão, 72 do porco. E essas daí são as centenas, acho que o porcão aí com a 1082, já ganhei essa milhar duas vezes. É danadinha, gosta de vir na coruja, quem sabe? Tá aí ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 1082 aí do touro, 0924 aí da cabritinha, 0105 aí da águia, 6687 do tigrão, 0772 do porco. Beleza? Então ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!